O 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 Vai com Deus, Guarani! É nóis amanhã, rumo ao título, porra! Vai Marquinhos! Tudo bem? Isso é o tamanho da fila, é sábado, o time acabou de sair pra concentração, passou no meio da massa e a fila não acaba. Maranil, porra! Maranil, porra! Maranil, porra!